Música Salve galera, então Clássipanlet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje um vídeo um pouco diferente aí tá Como a minha feira ela não liberou o level 3 aí tá galera A última lá, a última missão no caso, eu ainda não terminei ela né mano, o barato tá bem louco Eu achei esse canal aqui do macho espartano e parece que ele publicou alguns vídeos aqui E eu vou trazer para vocês aí beleza galera, vou deixar o link dele aí no primeiro comentário do canal e na descrição né Beleza, então ele, deixa eu ver aqui, acho que foi esse tá Vamos clicar aqui para a gente poder estar fazendo um react galera tá Do vídeo dele aí tá, deixa eu ver que nível que ele tá, vai aparecer aqui Esse aqui é o pacote que veio em promoção tá, vou dar uma olhadinha aqui para ver que nível que ele tá Ó, já tá vindo os novos itens aí tá, eu gravei um vídeo mostrando a quantidade de pontos necessárias aí Para você poder estar colocando em cada um desses aqui tá, o grande J fez a contagem de pontos aí e tudo mais Beleza, e mostrou para a gente tá galera, então esse daqui ó, as premiações tá Beleza, desaparece, a gente encontra nos mapas aí também, para você que está neste evento ó Beleza galera, e essa daqui é a corrida de peros, vamos verificar aqui como que ela vai funcionar tá Ó, encontre um que leve o gorro verde, tá, olha ali ó, o gorro verde ali, beleza Olha lá Vamos ver como é que funciona Ah galera, é de adivinhação, olha que da hora cara Nossa mano, beleza galera, eles se misturam aí ó, ele já se perdeu Caraca que evento, olha lá ó, tem que olhar, tem que olhar direitinho galera, é que a penagem deles parece que é todas iguais, mas deve ter alguma diferença entre eles tá Beleza, tem que se atentar a isso tá galera, deve ter alguma diferença na patinha Tá, eu não consegui verificar isso não, eu acho que ele também não conseguiu tá Beleza, deve ter alguma coisinha aí que identifique aí o peru, pode ver que eles pararam ali ó Nesse caso você não achar galera, é só colar pasta, provavelmente né Vamos ver isso daí, ou dá para fazer o evento de novo né Olha lá, ele falhou, ele não conseguiu achar, tá Olha aí ó, ele pegou esse daqui galera, ele errou Ele errou, dá para ir de novo? Deixa eu ver Beleza? Ah, dá para refazer, nem dá para colar, nem precisa colar pasta, e parece que é infinitamente isso daqui ó Deixa eu dar uma olhadinha ali ó, pode ver galera, a cauda dele ó A cauda parece que é diferente ó, tem uma que a cauda ela é mais levantada, tá vendo ó Ou não, tô ficando doido galera, tá vendo? A cauda ali parece que uns são mais levantados Ou coisa do tipo, ele tem que ficar olhando ali ó, e que eles vão se misturando né Eu já me perdi onde tá aí, tá? Olha lá, qual que vai ser? Será que eles acharam? Vamos ver Será que tu é esperto mano? Vamos ver se ele decorou certinho ali ó Beleza galera, vamos dar uma olhadinha, eu não sei tá Esse evento aí, mas parece que é esse, ele vai tentar fazer de novo ó Tá vendo ó, tem duas assim galera, que ele tá com a, 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 o Breganets assim ó Esse daqui ele tá meio encurvado, parece que são todos iguais né Esse aqui tá tudo igualzinho, beleza galera Ó, tá vendo que esses aqui eles estão desse jeito? Essa daqui elas estão viradas pra cá E esse piruzinho ele tá meio que encurvado Não sei se ele muda, ah não, ele muda tá galera Os três aqui eles são iguais ó, praticamente Tá, tem que ver, ó, é esse aqui ó É esse aqui, é esse aqui ó Beleza? Ó, caraca Nossa mano, esse erro já me perdi Olha lá, acho que ele se perdeu também Nossa, desisto tá galera Maluco do céu Olha lá, eu acho que ele ficou parado ali E aí, e aí, e aí Achou? Vamos ver se você vai achar Ele vai achar né galera, no vídeo ele vai mostrar quem aqui achou tá Vamos ver aí Achou! Aê garoto! Aí ganha a premiação tá mano Olha aí o sucesso tá Beleza? Aí ganha a premiação aí ó, no caixote tá galera Beleza? Pra gente poder tá colocando lá na Os itens aí Certo? Tem outro evento? Esse aqui ó, das armas A gente já sabe como é que funciona das armas Tá? É... Aqui tem outro tá galera Eu acho que ele vai fazer vídeo separado aqui Pra não... É, ele vai fazer vídeo separado Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Espera Tá? Explicando como é que funciona o evento Tá? Ele fez vídeo separado não Golpeia o zumbi com a bolinha Tá? 200 pontos aí ó Receba 10 pontos Por 20 por, né 30 por cada Vamos lá Beleza? Gasta que eu consiga 200 pontos Precisa de 200 pontos aqui Galera Beleza? Tacando É que nem a granadinha Eles tem que ficar parado Vamos lá Vai lá, vai lá, vai lá Olha lá Pega ali, tá galera Deixa eu ver como é que funciona Olha lá Pegou as bolinhas Eles estão no inventário Tá? Olha lá As bolinhas ali galera E coloca ali ó Aí mira que nem a granada Vamos ver como é que funciona isso daí ó Beleza galera? Ó Acertou Acertou Certo? Tem que esperar eles estar tudo juntinho Tá? 10 pontos ali Tá? Tenta pegar eles tudo aí ó 20 pontos Outro ali dropa 20 O laranjinha Quantos pontos dropa? 20 pontos Joga no laranjinha ali pra ver Tá galera? Ó O outro ali fica na frente galera Parece que ele dropa menos Poxa Eu esqueci de acertar ele Né galera? Olha lá Não conseguiu acertar tá? Vamos ver se a gente consegue Olha lá Vai lá Vai lá Vai lá Ele tá querendo acertar Acertou 20 pontos Eu acho que o laranjinha Eu acho que o laranjinha é o que dropa mais pontos Tá galera? Caraca Tá errando tudo Eu acho que ele é o que dropa mais pontos Que ele tá o mais difícil Olha lá 30 pontos É isso mesmo Tá galera? O laranjinha ele dropa 30 pontos aí Esses outros que ficam na frente Eles ficam atrapalhando a gente Tá? Beleza? Eu só deixei seu áudio Porque ele tá falando Tá galera? Beleza? Então sucesso Deixa o likezão pra poder atardecer Vou deixar o documentário aqui Sucesso Beleza? Agora vamos ver o próximo Sai desse daqui Olha o próximo evento aí Tá galera? Vamos ver aqui Deixa eu tirar Esse daqui qual que ele tá fazendo? O das bolinhas? Ele fez o das bolinhas bem diferente Né cara? Esse daqui é o do carrinho de pipoca Tá? Ó Esse daqui eu acho que ele mostrou em outro vídeo Esse cara tá lutando ali Capitão Olha aí galera Caraca É bem diferente o evento da feira Pena que eu não vou conseguir fazer isso aqui Cara A Kefir eu vou te falar uma coisa Tá galera? Olha isso daí ó A Kefir eu vou te falar uma coisa Ela traz um evento tão legal No qual você não consegue fazer Você fica só olhando Ah você quer fazer? Você quer fazer o evento? Compra Compra aí a maletinha Dá a maletinha lá Não fica com vontade não Compra a maletinha Olha lá Compra as três tarefas ali Beleza? Olha aí ó galera As recompensas aí Tá? Aí a gente só fica só olhando Só Tá? Olha que legal Né? Beleza galera? Tamo junto nessa Vamos acelerar esse vídeo aqui Pra ver se a gente tem mais alguma coisa Que eu posto de comida Tá? Os itens aí Beleza? Vibra de vegetal Aqui tem outras coisas Vamos ver Ó Esse aqui Que é a arena né galera? Beleza? Conor Fácil É pra isso que a gente precisa do tudo Pode receber as recompensas por dia Pode receber as recompensas por dia A normal Difícil E a Naomi Né galera? Me enfrentaram A horda Beleza Falaram que essa daqui é mais difícil Tá? É Vamos ver se clica ali Pode receber as recompensas por dia Beleza? Pior que ele não clicou ali galera Pra ver se os outros eles mudam Cadê? Vamos ver se ele vai clicar Vai clica nele Ele não foi não Tá? Tá caçando bug aí? Tá Vamos ver Clica aí de novo Ele vai ter que colocar nos outros Pra ver Aumenta a premiação Tá galera? Quanto mais É Difícil for Mais prêmios ele vai dropar Tá? Pra quem não prestou atenção nisso daí Tá galera? Beleza? Ó Ele vai colocar aqui na Naomi Eu acho Foi? Vai colocar a K47 aí Tá? Escolheu a Naomi Tá galera? Olha aí ó Vamos deter Vamos dar-lhe um belo espetáculo Tá? Eu acredito que isso aqui Ele não vai me dar Ele não vai me dar um direito autoral Não né galera? Esse canal ele já fez um react Isso aqui do canal também Tá? Beleza? Olha aí Parece que tá bem fácil Vamos ver se vai diminuir Vai aumentar isso daí Tá galera? Beleza? Tem que ver também Tem que analisar Se as armas Elas estão dando mais pontos aqui Tá? Certo? Vocês viram aí Eu gravei um vídeo Da certa pontuação Você pode estar fazendo teste O que eu aconselho é você Fazer todos os eventos aqui Quando for fazer esses outros eventos Galera Você deixa a pasta Programada Se caso não Se caso der erro Você cola a pasta Tá galera? Olha ele já tá com a AK-47 A roupa foi embora rapidinho Tá? Beleza? Vem com a roupa aí Protegida A roupa dele vai quebrar Tá? Já troca pra outra arma Que eu acredito Que vai vir mais uma Valeu? Já troca Vai demorar Vai demorar não Senão você morre aí Tá? Beleza? Ó Então vem bastante zumbis Tá galera? Vamos ver se vem mais Ó caraca Vai troca pra shotgun Tá galera? Beleza? Olha isso daí Da hora Da hora Vamos dar uma analisada aí também Olha aí Tá? Acho que é a última horda Não tem mais Caraca mano Eu zumbi pra caramba Aqui o bom que dá ponto do passe Não tá dando ponto do passe não Eu ia falar o bom que tá dando ponto do passe galera Olha lá Mas não tô vendo ponto do passe caindo aqui não cara Tá? Ó É que eles tão demorando pra morrer também Ele falhou Ele falhou galera Ele falhou na missão Vamos lá Ele falhou na missão Tá galera? Provavelmente ele não colou passa Não temos Olha lá Ele não consegue tá selecionando Ou consegue tá selecionando de novo Tá galera? Ele vai lá pegar mais armas Tá? Então dá pra selecionar Ele passou Vamos adiantar isso daqui agora Tá? Agora eu acho que ele foi mais fortinho Vamos ver? Cadê? Olha ele pegou as recompensas aqui Tá galera? Acho que ele avançou ali ó Agora ele conseguiu completar com a Naomi Tá? E olha aí Vai lá pra fora Olha o Ó Tá todo mundo ali Bonito e legal Tá? Pegou as recompensas Os tickets aí Beleza? Vamos lá agora Vamos acelerar isso aqui E os tickets Eles estão aqui Tá galera? Beleza? Então fenomenal Eu acho que ele vai fazer de novo Outro tickets que ele pegou Caraca Dá pra fazer isso infinitamente cara? Tá galera? Olha aí ó Aí tem os outros Nossa Ah tem o labirinto Tá galera? O labirinto Ó O labirinto Beleza? Vamos conversar com ele aqui Eu tô pensando que é o que tô jogando né? Eu tô pensando que é o que tá jogando Aí vai abrir o labirinto Tá galera? Olha isso daí ó Tá? Pelo que eu entendi Ó O labirinto ali tem os gigantes selvagens Tem que ativar os breguenetes ali E ficar fugindo dos gigantes selvagens Que tem 2k de vida Deixa eu ver quantos de dano ele tira Né? Não deu pra ver o quanto de dano ele tira Tá galera? Provavelmente deve ser um dano muito bom Tá? Beleza? Tem que prestar bastante atenção Ele tá esperto aqui Tá galera? Fogo de artifício Tá? Tá do outro lado ali Tem mais dois gigantes selvagens Vindo ali escondidos Beleza? Olha isso daí Então é atirar pouco dano 34 de dano Não é muito dano não Tá galera? Aí sai do labirinto Vamos ver Opa O que que é isso aí? Até ele parou pra ver É o drone Ele apertou o drone? Que drone é esse? Ah é o drone do carinha ali Tá galera? Ele chamou o drone Mano Você tá com a vida ali É Baixa Esse é guerreiro Tá? Olha lá galera Beleza Enchou a vida Ele chamou o drone Pra o carinha não vir em cima da gente Tá galera? Beleza? Quer dizer Os zumbis não vir em cima da gente Eu acho que foi o carinha ali Que chamou o drone Né? E olha aí a premiação da feira Tá? Tem mais alguma outra coisa aqui? As missões diárias Tá galera? Olha aí As missões diárias Pra gente poder tá fazendo Vamos acelerar isso daqui Cadê? Eu fiz o react do vídeo todinho O cara do cara Aqui é a premiação da feira Tá? Essas aqui são as outras missões Pera aí Quer essa é as piatas? Tá? Deixa eu ver isso aqui É Rompe as piatas Né? Caraca O evento ele é bem legal Tá galera? Olha isso daí Tá? Opa Não acertou não O que aconteceu? Necessaram um batão de Ah Bastão de beisebol Tá galera? Olha isso daí Beleza? Vamos ver se ele vai acertar agora Vai lá Agora sim Agora sim ele consegue Tá? Vamos ver Vamos acelerar Eu acho que ele tá conversando ali Falando alguma coisa Que eu não tô entendendo Beleza? Olha lá Vamos acelerar esse aqui Se dá pra fazer de novo Aqui Aí a premiação Ele tá no level 30 Tá? Ele começou a fazer a inauguração Aí agora Tá galera? Beleza? E tem as missões diárias aí Adicionou tudo Então esse foi o vídeo de hoje Tá galera? Um react aí De outro vídeo Espero que você tenha curtido aí Tá? Beleza? É Da hora o canal do cara Aqui Tá? Ele trouxe bastante conteúdo Pra assistir aqui Beleza? Deixa eu deixar o likezão aqui É sucesso demais Vamos colocar aqui Sucesso demais Vai lá galera Deixa o comentário lá no vídeo Pra fortalecer Tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau